No corre-corre do dia-a-dia, essa professora aproveitou uma folguinha do trabalho para ir em busca dos presentes de Natal. Esse ano, segundo ela, além dos familiares, pretende presentear também alguns amigos. Pretendo presentear meus filhos, minha mãe, meu marido e alguns amigos, né? Porque hoje está difícil para presentear todos que a gente pretende presentear, porque a crise não está boa, mas a gente faz o possível. Roupas, calçados, bolsas e acessórios são ainda os presentes mais procurados pelos consumidores. Com o estoque renovado, Katia Mara garante que as opções de presentes não faltam por aqui. Tem gente que gosta de dar roupas, tem gente que gosta de dar acessórios, gosta de dar calçados. Mas assim, o nosso campeão de venda mesmo são sandálias, bolsas, né? Que os homens gostam muito de presentear esse final de ano às suas esposas, namoradas, com acessórios e roupas também. A mulher gosta sempre de estar presenteando homem com a camisa bonita, com a camiseta e você vai encontrar com a gente, né? Porque tem muita variedade. Para aumentar as vendas de final de ano e, claro, facilitar na escolha, na hora de presentear, essa loja criou uma lista com várias sugestões de presentes e distribuiu nas empresas. Tudo para ajudar ainda quem está indeciso. Para que não ganhe um presente grego e nem dê um presente grego, a Top Fama está ajudando em você a comprar o presente do seu amigo oculto. Nós tivemos essa ideia de fazer essa lista com o que a gente tem na nossa loja e deixar nas empresas para que a pessoa coloque o nome do que ele quer ganhar e também vir comprar nas lojas Top Fama. Facilita bastante a lista, né? Com certeza facilita, né? Que quem não sabia nem o que pedir, a Top Fama está ajudando hoje você a pedir o seu presente. E para compor o visual de uma roupa nova, a sugestão dessa empresária é apostar em uma bela semijóia. Toda mulher ama semijóia. Com certeza é um presente infalível, você não vai errar, vai evitar a troca e assim, você vai de fato surpreender quem está ganhando. Porque além do brilho, da exuberância, de tudo, é um presente que tem significado. Joia, geralmente as pessoas dão joias para pessoas importantes, para pessoas especiais. Então você vai surpreender a pessoa que está recebendo e com certeza isso vai agradar quem está dando também. Porque quando você dá um presente, você quer de fato acertar. E para isso a gente tem muitas opções que também são tendências já para a Réveillon, para as festas de final de ano. E para a Réveillon, para as festas de final de ano.